Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Venho agora aqui para falar sobre a troca de técnico no Fortaleza. No comentário anterior aqui no canal, aliás se inscreva, ative as notificações, eu falei sobre a troca de técnico no Flamengo. E agora vou falar do Fortaleza. No Flamengo saiu o Domenech Torran, entrou o Rogério Senna. O Rogério Senna saiu do Fortaleza e no lugar dele, no Fortaleza, entrou o Marcelo Chamusca. Primeiramente, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, um dos principais dirigentes desse país, sabe tudo de gestão, é um exemplo a ser seguido. Goiás, esporte clube, com dificuldades, olha lá o jeito que o Fortaleza faz. Pois é, ele disse no início da semana que ficou chateado, que o Flamengo não o procurou para contratar o Rogério Senna, e que ele estava atrás do Chamusca e que iria conversar com a diretoria do Cuiabá. Não adiantou muita coisa não, e pelo jeito a conversa não foi lá essas coisas, né? Que ligou para o presidente do Cuiabá, o presidente do Cuiabá já liberou o Chamusca. Então ele saiu até numa condição ruim da equipe do Cuiabá, no dia do jogo mais importante da história do Cuiabá. 19 anos de fundação, ia jogar contra a equipe do Grêmio pela Copa do Brasil, fase quarta de final. Então, a conversa não adiantou muito. Então nessas coisas de futebol, se o dirigente tem que procurar um treinador, ele estando empregado, esse negócio de procurar o clube primeiro é desnecessário. Acho que tem que procurar o profissional e o profissional tem que saber se vai ou não. E o Chamusca, ele teve a melhor atitude? Eticamente, não. Ele tinha um contrato, a multa foi quebrada, vai embora, ok. Mas profissionalmente, eu acredito que o Marcelo Chamusca, ele deveria ter continuado na equipe do Cuiabá. Seria melhor para ele, profissionalmente, eu acredito, e seria melhor para o Cuiabá. Porque na vida profissional, às vezes, a pessoa tem que também saber dizer não. Há alguma proposta que, às vezes, seja mais vantajosa financeiramente. Porque profissionalmente falando, ele estava numa rota de ascendência, e talvez ainda esteja, ele pode dar certo na equipe do Fortaleza, mas a rota dele de ascendência estava muito boa na equipe do Cuiabá. O Marcelo Chamusca poderia ser, no Cuiabá, o que o Rogério Senne é, hoje, na equipe do Fortaleza. O maior treinador da história do time cearese. Uma história centenária. Um dos maiores personagens da história do Fortaleza. No dia que forem fazer um museu do tricolor do Psi, provavelmente vai ter muita coisa sobre o Rogério Senne, vai ter uma estátua lá na porta. Porque o que o Rogério Senne fez no Fortaleza, dentro e também fora de campo, deixou um legado, coisa para se aplaudir. Por isso, ele está no Flamengo hoje. E eu acho que o Chamusca poderia ser, até se aproximar disso, para a equipe do Cuiabá. E o Fortaleza? Fez bem ao contratar o Chamusca? Eu acho que foi uma contratação, assim, mais cômoda. Você recorre a um treinador que é conhecido da sua torcida, que fez um trabalho bom no Campeonato Brasileiro da Série C, que já fez outros trabalhos interessantes por lá e, por isso, você o contrata. É uma contratação mais cômoda. Porque se o Marcelo Chamusca nunca tivesse treinado a equipe do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza não teria contratado ele. Então, eles apegam no lado emocional do torcedor para trazer o técnico. E é a melhor opção? Eu acho que não. Eu acredito que o Fortaleza deveria ter contratado um treinador com perfil mais de Série A. Treinador com mais nome na competição. Até para não transparecer para o próprio elenco, que o seu comando é inferior ao anterior. Você tem que transparecer que você está mantendo a qualidade. Não estou dizendo que o Marcelo Chamusca não tem. Ele tem qualidade. Mas, para esse momento, não era o ideal. Nem para ele e nem para a equipe do Fortaleza. Porque tudo o que o Marcelo Chamusca fizer, ele vai ser comparado ao técnico anterior. E se ele fizer um pouco menos, ele vai ser cobrado por isso. Não é fácil substituir o Rogério Senna hoje. Assim como não foi fácil, e não conseguiu, o Domenech Torran substituir Jorge Jesus. Agora, para o Rogério Senna, vai ser fácil substituir o Domenech Torran. E assim, pode ser uma tarefa menos difícil para o próximo treinador do Fortaleza substituir, daqui a algum tempo, o Marcelo Chamusca. Então, eu imagino que não foi boa a escolha do Fortaleza. Poderia ser um técnico mais gabaritado, mais experiente de Série A. Às vezes, por exemplo, um Thiago Nunes. Ah, mas o Thiago Nunes disse que só quer pegar algum time em 2021. Era só explicar para ele que 2020 para 2021, na temporada do futebol brasileiro, não tem férias. Vai emendar tudo. E que o planejamento que as equipes estão fazendo para 2021 já vai ser com a bola rolando. Não vai ter pré-temporada. Então, os times têm que pensar nisso e os treinadores também. O treinador recusando trabalho aqui, por causa de final de temporada, vai dançar. Thiago Nunes, Roger, Machado. Então, o Fortaleza poderia ter esse argumento. E também procurar outros nomes. Procurar outras possibilidades. Mas, de todo modo, sorte para o Marcelo Chamusca, na equipe do Fortaleza, um treinador nascendente do futebol brasileiro. Estava fazendo um baita de um trabalho no Cuiabá. Fez um baita de um trabalho no CRB. E já o Fortaleza já o conhece de outras temporadas. E também sorte para o substituto que o Cuiabá for encontrar. Que ele consiga manter o Dourado, lá do Mato Grosso, na rota da primeira divisão do futebol brasileiro. Porque o Centro-Oeste merece mais um representante. Mato Grosso, na rota da primeira divisão do futebol brasileiro.